A vida comparava de todo mundo, estão lá no cenário, estão na presidência das empresas, estão milionários, fizeram o presidente da academia, mas tenho vergonha. Alguma dica? Ah, você tem vergonha por quê? Porque você é magro? Porque seu cabelo é feio? Ou você é inteiramente feio? Hã? Você tem vergonha de sair da sua casa? Tem? Tá com vergonha, seu merda? Sua mãe te bota no mundo, ela bota comida nesse seu estômago patético, fica aí cuidando, te dá roupa, deixa você tomar banho, limpa sua bunda, tá com vergonha de sair de casa, seu merda? Quer passar essa vergonha sua? Você sabe o que você faz? Você cata uma máquina zero ou a um, raspa a cabeça e vai pra academia. Sabe por quê? Porque pelo menos você vai chegar lá, todo mundo vai lá e vai falar, caralho, esse moleque aí é feio pra caralho, mas ele tem cara de maluco, eu não vou mexer com ele. Aí você começa a treinar. E vai, e vai treinando. E vai treinando. Pelo menos é um jeito de você burlar o seu psicológico, você vai falar, ah, foda-se, todo mundo sabe que eu sou feio mesmo, mas pelo menos eu sou louco. Na sua cabeça você é louco, você é um bosta. É um bosta. Mas pelo menos outros vão olhar e falar, esse moleque ele é meio revoltado, deixa ele quieto lá. E vai treinar, irmão. Tá ligado? Vai fazer a pôr do seu treino. Vai virar gente. Vai arrumar um trabalho, vai aprender a fazer alguma coisa que presta, estuda, seja um cara inteligente. Começou a treinar, começou a adquirir conhecimento, você que é uma pessoa assim, ó, você é assim na sua vida, não é isso aqui? Você é assim, ó. Você é assim, ó. Você começou a treinar e você começou a estudar, ganhar conhecimento, você começa a fazer assim, ó. Tá ligado? Você começa a fazer assim, ó. Peitoral. Olha o bíceps. Você começa a ficar assim, ó. Você fica um bagulho doido, tá ligado? Então você para de ser um cara pra dentro. Tá? Você não vai raspar a cabeça porque eu falei pra você raspar. Você entende que isso é uma brincadeira, né, seu merda? Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Só fartava o moleque raspar a cabeça mesmo. Puta que pariu, cara. A gente tem que explicar até isso. Porque essa gente é tão idiota. Capaz dele raspar mesmo. Capaz de já ter ido raspar agora lá no banheiro já. Tá? Então... Irmão. Toma vergonha na cara. O que tem que causar constrangimento em você é a própria vergonha que você sente de si mesmo. Ela tem que ser tão grande a ponto de você dar três tapas na cara e falar Meu Deus do céu, cara. Sai fora. Eu tô pensando merda. Eu vou atrás de viver minha vida. Vergonha de ir na academia. Ai, tomar no cu, vai. Público.